Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remover minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Mestre, removem Remove a minha pedra E chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me Tu és a própria vida, a força que há em mim Tu és o Filho de Deus, que me enviça a vencer Senhor, desculpa em mim, já ouço a Tua voz Me chamando pra viver, uma história de poder Remave a minha terra Resuscita os meus sonhos, transforma a minha vida Me faz uma milagre, me toca nessa hora Me chama para fora, remove a minha pedra Me chama pelo nome, muda a minha história Resuscita os meus sonhos, transforma a minha vida Me faz um milagre, me toca nessa hora Me chama para fora, ressuscita-me Ressuscita-me Ressuscita-me